Preciso ver se eu consigo tirar aquele cara lá da casa, parceiro. Porque ele tem que estar acordado, tá ligado? Eu tenho que ir toda hora lá tentar... Ah, velho, filho da puta! Fora, mano! Sua mãe é uma cachorra, filha da puta! Sua mãe é uma cachorra! Que farinha da polícia? É brincalhante, tô brincando com você, cara. Tô brincando. Porra, do minha boca.